O Simon, e a Globo, por exemplo, que você tá lá e faz essa parte musical, isso precisa rejuvenescer a televisão e consegue estar na televisão? Ou cada um no teu negócio? Porque os caras também não fazem questão nenhuma, eles não precisam disso, né? É, mas eu acho que assim, acho que todo mundo tem que se mexer, né? E a Globo tem, assim, isso... Eu tô lá num programa ou em um outro projeto específico, mas o que eu vejo é que eles se mexeram muito, né? A própria Globoplay, a Globofilmes, a relação dos novos negócios com a música, é uma empresa que tá se transformando o tempo todo, porque tem que se transformar, porque não tem como, né? O tempo é muito rápido, né? Então, você muda o jeito de lidar com coisas, faz parcerias, antes você era dono de tudo, hoje você fica dono de um pedaço, mas isso não significa que você vai ganhar menos dinheiro, talvez você até ganhe mais, porque você perde menos, mas aí você faz de outro jeito, né? Cria outro tipo de parcerias, então, eu acho que essa transformação pros grandes grupos, você vê, a Netflix até há pouco tempo era maior de streaming, agora tá passando por um problema, tá super... com dificuldades e tal, o que é natural. E ela tá mudando também, né? Tá indo pra game, então... Exatamente, tem essa plataforma de game dele, de game que eles estão querendo desenvolver, então tem... É muita... As coisas vão acontecendo muito rápido. Acho que você me falou ali, antes da gente entrar aqui, essa coisa da velocidade é incrível, né? Hoje é um negócio... É isso, daqui a pouco já não é mais isso, é aquilo, então... Que coisa! A gente tem que estar se transformando, e os grandes grupos, eles estão muito atentos a isso, né? Essa coisa aqui, que a gente tá aqui, né? Um podcast com imagem, a força disso... Você falava de podcast há quatro anos atrás, cinco anos atrás, ninguém nem sabia o que era direito. Hoje, já tem levantamentos aí, que tem segmentos que as pessoas escutam mais podcasts do que música, por exemplo. Ah, o foda-se é isso, né? O foda-se é isso. Mas eu acho que é legal, é velocidade e intensidade, né? Porque, tipo, é tudo muito intenso também. Você vê uma corda pedrinho do dia... Sem desrespeitar os caras, que os caras têm todo um trabalho, mas... Claro. De um dia o cara tem 200 mil views, no outro ele tem 6 milhões de views, né? E uma semana depois... E tá no Fantástico. Não, aí ele tá no Fantástico, aí, tipo, 10 dias depois, já não... Pedrinho já acordou. Você não escuta mais. Exatamente. Eu tive com eles, no Luciano até, e eu percebi como eles estavam assustados, porque naquela semana eles tinham, sei lá, um mundo que iria a eles, né? Não sei se eu falei pra um deles, eu falei, o problema é o depois, tem que trabalhar o depois, porque esse sucesso também... É o que você falou, depois é muito rápido, depois qual que é o próximo? Então já não queremos mais isso, queremos... Isso eu acho que é um pouco... Pra essa geração, me incomoda um pouco, essa coisa descartável. Sempre existiu. Concordo. Sempre foi um pedaço importante da indústria essa coisa, do sucesso e de ser descartável, mas agora essa coisa ganhou uma força muito grande, essa coisa do descartável. Isso é um pouco assustador. É, e a gente tem inúmeros exemplos, é o que você falou antes, também já tinha, né? Podemos dar in-exemplos, mas agora tem muito isso. E o depois é legal, a gente viu no... Teve um episódio muito legal, um tempo atrás no Pânico, um dos caras tiktokers que fazia vídeo, que falava aquele hailey, Luiz, esqueci o nome dele, tipo, ele foi no pânico, aí um dos caras falou, tá, beleza, você tá bombando, mas você tá pensando já em estudar, não sei o quê. E tipo, viram como se o cara estivesse sendo arrogante com o moleque, respeitando o trabalho do moleque, sabe? E hoje em dia o moleque caiu, tipo, totalmente assim, sabe? E aí ele fala, porra, o cara tava certo, tipo, eu precisava ter me programado, né? E muitas vezes na intensidade é o que você falou, os moleques estavam assustados lá. Tipo, eles nem param pra perceber o que tá acontecendo. É muito rápido, é muita coisa, e a coisa acontecendo, hoje você tá aqui, amanhã você tá em Recife, depois à noite você já tá em Porto Alegre, cara, e para no Rio pra gravar um programa, para em São Paulo pra fazer... você tem que ter uma estrutura, e é muito difícil ter estrutura, não é culpa de ninguém, é o processo que é, que é um processo que devora mesmo as pessoas, né? Eu vejo, sei lá, garotos aí, com 25, 30 milhões de seguidores, vocês falam, caramba, ganhando dinheiro, você fala, meu Deus, o cara já tem um avião, já tem... e assim, e às vezes, o que ele tá produzindo é uma coisa muito... ele tem que ter essa consciência, às vezes o que ele tá produzindo é uma coisa muito efêmera, e essa coisa daqui a pouco muda muito rapidamente, né? Então você tá num lugar muito grande, né? E daqui a pouco você... aquilo que você tá fazendo já não é mais relevante para aquelas pessoas que gostam, porque um outro achou um outro jeito de fazer. Pô, luva de pedreiro, coitado. Tá vivendo aí esse momento aí? Poxa, então, exemplos não vão faltar, né?